Fala nação, somos todos, menos alguns. Eu tenho recebido aqui algumas críticas dizendo que eu sou do contra, que eu só sei falar mal. Não é não, meus amigos, não é não. Já vivi momentos no Flamengo, dentro do Maracanã, onde tive que aturar cada time que o Flamengo montava para jogar as competições, que não é brincadeira não. Mas aí era até, dava até para entender, porque não tinha dinheiro, não tinha saneamento financeiro como o Flamengo tem hoje, o Flamengo não podia contratar grandes jogadores, aí fazia campanhas que fazia. Mas hoje, com dinheiro, com salários em dia, com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais por mês, e com um grande jogador em seu elenco, fazer a campanha que vem fazendo, é inadmissível. Isso mostra a falta de profissionalismo e o amadorismo dessa diretoria. Porque com o que o Flamengo gasta com o futebol, não podia e não deveria estar na situação que está no Campeonato Brasileiro. Se vocês querem se iludir e bater palma para esses caras aí, porque vocês também pararam em 2019, é um problema de vocês. Porque eu não. Eu não tenho jogador de estimação, não tenho diretores de estimação, eu tenho sim o Flamengo no meu coração. Estou aqui para defender o Flamengo, porque não tenho jogador nem diretor de estimação. Se vocês querem se iludir e continuar achando que tecnicamente o Flamengo está em outro patamar, aí é um problema de vocês. Porque para mim, tecnicamente, o Flamengo não está em outro patamar. Já desceu de patamar há muito tempo. E vocês, nação, o que acha do Flamengo atual? Vocês acham que o Flamengo está em outro patamar ou não? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. E segue a gente aqui. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Dá essa força, dá essa moral para a gente. Se vocês gostam, dá essa moral para a gente. E se não gostam, beleza. Forte abraço. Ainda bem que somos Flamengo. Tchau. Tchau. Tchau.